No último sábado, dia 9 de fevereiro, foi reaberto em Caturité um novo espaço de beleza. Após um trecho de reforma e adequação do espaço, Elis Beleza e Acessórios iniciou suas atividades com muitas novidades. O novo espaço de beleza fica localizado no início da Rua João Queiroga, no centro de Caturité, e apresenta aos clientes um ambiente agradável e climatizado, dispondo de um leque de serviços de beleza, com os melhores produtores do mercado e profissionais qualificados que cuidarão do seu cabelo e da sua beleza de forma especial. No espaço, você também encontra um ambiente destinado a acessórios de beleza e artigos para presentes, além de diversos produtos de perfumaria, lancheirinhos, óculos, joias, moda praia, livros e muito mais. E aqui em Elis Cabeleireira, além de você sair linda daqui, você encontra uma grande variedade de acessórios. Olha, aqui tem brincos, um mais lindo que o outro, de todos os modelos, colares aqui, laços infantis, ó, e uma repleta variedade de óculos, chapéus. E ali a gente tem as meninas já se produzindo na hora da beleza. Então, não perca tempo e vim aqui conhecer Elis Cabeleireira, situada na cidade de Caturité, na rua principal João Queiroga. Na reabertura das atividades, foi oferecido aos clientes e amigos um coffee break, onde foi apresentado um novo ambiente. Na oportunidade, Elis Angela Ramalho falou das suas expectativas frente ao novo empreendimento. A expectativa, na verdade, gera um motivo de muito agradecimento a Deus por proporcionar esse momento. Na verdade, era um sonho, né, e glória a Deus eu consegui realizar um novo ambiente. Nós hoje temos dois espaços no salão, uma mini loja e um salão reformado para melhor atender as minhas clientes e com a variedade hoje de produtos. Nós temos produtos de beleza e também temos acessórios para as clientes. Então, hoje a gente tem um ambiente renovado, pensando no melhor estado de cada cliente. E se você ainda não conhece, vem logo conhecer. E para mais informações, no fone 988291052. Elis Beleza e Acessórios. Beleza ao seu alcance.